Espanha e Itália decidem neste domingo quem é o campeão da Europa. E numa época de oráculos animais, a gente vai ver quem ela vai apontar como futuro campeão europeu. Espanha ou Itália? Vamos ver qual é a escolha dela. Atenção, pipoca. FATIG! Claramente o título vai para a Espanha na Eurocopa.